Fala amigos, tudo bom com vocês? Como é que foram de semana? Espero que estejam todos bem aí. Aqui tudo bem, sexta-feira, lockdown na cidade, então não dá para sair para fazer alguma coisa, não dá para pegar um barzinho, nada, então vamos de videogame, que é o jeito, até que não vai sair, jogar um pouquinho aqui de fosa, meia hora de fosa só, só para não ficar com o jogo parado, até que eu estou jogando quatro jogos ao mesmo tempo, então vamos lá para uma partidinha de fosa aqui. Se inscreva no canal aí, dá sugestões de jogos, certo? Esse jogo realmente em HD fica lento pra caramba, para carregar, o load, não coloquei ele no NVMe, deixei ele no HD mesmo, mas o que importa é jogar, né? Se eu boto ele no NVMe SSD de 500GB, só ele aí me puxar uns 80GB, é ficar puxado, então botei ele no HD. Atirando esse loadzinho aí chato, demorado, o resto do jogo fica filé, filézinho, já deve estar abrindo o jogo agora aí, nos próximos 10 segundos. Dessa vez demorou demais, Demorou demais, mas, enfim, vamos jogar, falar menos e... Vamos mexer mais os dedos aqui. Tamo junto, turma. Olha o Fuscão aí. Bem-vindo de volta, Leonardo. Escolhi aqui três pistas de terra, para o William. Não sei o que ele, cara. Não sei o que ele, não sei o que ele é velho. Aqui, não sei o que ele. Aqui, não sei o que ele. Aqui, é o que ele está tahinando de volta, e fica pecado, só ele errada por aqui, não sei o que ele está próximo. Não sei o que ele está fazendo. Não sei o que ele está vazio, certo. É o que ele está acontecendo. Mas, fica mais um tempo! Gente, eu percebi que deu duas engasgadas aqui agora, se é a temperatura, deixa eu ver aqui, é a temperatura também, ao 23 graus, subi essa fã aqui. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva. Curva, querれた? Curva à esquerda. Curva de frente a esquerda. Curva à esquerda. Estou achando a corrida fácil, o jogo ontem teve uma bugagem para abrir o aplicativo, não sei se foi mexido na dificuldade, mas para acabar essa fase eu vou ver a dificuldade que está. Música O que é isso? 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 Vamos lá. Na rotatória, pegue a primeira saída. Vamos lá. Na rotatória, pegue a segunda saída. Vamos lá. 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 X3. Tchau, tchau. 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 É lindo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Valeu galera, até a próxima gameplay, tamo junto, um abraço.